Com termômetros acima dos 35 graus, tá difícil fugir do calor. Tá muito quente. Tá calor demais. Pra onde que a gente corre, o calor vai junto com a gente. Nem quando anoitece, o calorão dá trégua. Com pouca chuva e vento quente, o goiano está enfrentando madrugadas abafadas. Só com o ar-condicionado. Aí resseca o nariz. Pra dormir tá difícil, tem que ligar o ar-condicionado. De 16 graus, mesmo assim não funciona. Mas nem todo mundo tem ar-condicionado em casa. E comprar esse pedacinho de céu também não tá fácil. O jeito então é sair de casa. E nessas noites quentes, um belo sorvete. Moço, vê aquele especial pra mim. Esse mesmo. Não é fitness, nem um pouco saudável, mas vale cada caloria. Além do mais, depois a gente gasta, né? Olha só. O Nicolas também é do time que não abre mão do sorvete pra se refrescar. E depois a academia dobrada, né? Com certeza. Academia, o físico, a corridinha no parque tem que ser dobrada. Porque senão... Caldo de cana, água de coco, o açaí. Tudo isso vai ser muito útil pra enfrentar as altas temperaturas que devem continuar até a próxima semana. E aí E aí E aí